Meio dia e sete de volta, Divinópolis estabeleceu várias mudanças. As praças foram cercadas, novos espaços para vacinação, também triagem de pacientes serão criados. A gente vai ver agora detalhes na reportagem da Denise Guerra e do Reginaldo Dias. As grades agora impedem a circulação de pessoas nas praças de Divinópolis. A prefeitura decidiu cercar estes espaços públicos para evitar aglomeração. Eu pouco frequento, mas eu acho um pouquinho certo no momento. Sabe o que é, né? A dor está avançando, então... Sem as grades, acaba que o pessoal frequenta mais? Exatamente, exatamente. Sem as grades, vão frequentar. Eu acho justo porque se tivesse aberto, as pessoas ia acumular muito, né? Então se protege os outros e protege a gente também. No pior cenário da pandemia até agora, novas medidas serão adotadas pela prefeitura para tentar melhorar o atendimento aos pacientes. Será aberto um centro de triagem para moradores com suspeita ou confirmação de Covid-19. O secretário de saúde está estudando o melhor local entre o poliesportivo do centro, se tiver condição da gente arrumar ele o mais rápido possível, ou o poliesportivo do Niterói para poder fazer um centro de triagem para o Covid, para o atendimento de pessoas que estão com sintomas mais leves. Isso desafoga o hospital de campanha e desafoga também a UPA e os centros de saúde. Com isso nós teríamos um espaço para poder estar atendendo essas pessoas, para poder medicá-las e também orientá-las todos que estão com suspeita ou já foram diagnosticados com Covid mais leve. A prefeitura vai contratar profissionais de saúde para atuarem no centro de triagem. Enquanto o espaço não fica pronto, os hospitais sentem os efeitos da superlotação. O São João de Deus não está recebendo atendimento particular no pronto atendimento. Apenas os exames particulares continuam sendo feitos normalmente. Já os atendimentos pelos planos de saúde estão liberados. E diante do alto número de mortos por Covid-19, o hospital também precisou alugar um contêiner para acomodação dos corpos. No ano passado, 128 pessoas morreram no hospital vítimas da doença. De janeiro até quinta-feira da semana passada, já foram 80 mortos. Uma esperança para a redução de mortes é a vacina. Na cidade, 10% da população foi imunizada. Cerca de 900 pessoas são vacinadas por dia contra a Covid-19 aqui em Divinópolis. Até quarta-feira, as doses serão distribuídas para quem tem 74 e 75 anos. E a prefeitura já prepara um novo cadastramento para os idosos que têm 72 e 73 anos. Logo após, será aberto o cadastramento para as idades de 70 e 71 anos. Ainda nesta semana, a prefeitura vai montar um novo ponto de vacinação no Divinópolis Clube. Se nós recebemos um lote maior de vacina, nós já estamos com o segundo ponto para poder começar a funcionar a partir de quarta-feira e também conseguiremos estender o horário que o secretário de saúde também já está estudando para poder fazer essa extensão de horário para a gente vacinar o maior número de pessoas possíveis. Nós não ficamos com vacinas guardadas, muito pelo contrário. Assim que chega, nós já estamos com equipe e espaço suficiente para poder vacinar o número maior de pessoas possíveis. Então, vamos vacinar!